Estados Unidos Uma vacina experimental contra o virus ébola da multinacional GlaxoSmithKline após o teste de segurança. Serra Liawa A epidemia do ébola tem um efeito profundo sobre as crianças serra-lionesas, muitas delas ficaram órfãos. Somália Tadex Mogadishu junta a juventude a capital somália num debate de troca de ideias sobre como reconstruir o país após duas décadas de guerra. China-Nigéria A China entregou o primeiro de dois barcos-patrulha à Marinha Nigeriana. A África do Sul, arcebispo Déris Montuto fala de igualdade racial no jantar de gala do Dia da São Graças 2014 em Joanesburgo. A África do Sul